Oi meninas, hoje eu vim fazer um tutorial pra dia, tá? Uma seguidora me pediu que ela vai ter um aniversário do namorado dela e como é de dia, eu vou fazer uma make bem suave hoje, olha dá meu tom coral, tá? E ao invés de dar aquela escurecidona aqui no cantinho eu fiz mais um puxadinho de gato e a make tá bem, olha, bem tranquilinha, bem fácil de vocês usarem e é isso, vamos ao tutorial? Então vamos lá, ó Primeiro eu usei esse meu corretivo da Natura tá? Da Natura Depois eu usei essa minha paleta aqui, linda, da Fesa que eu tô disponibilizando pra vocês Já tá acabando, acho que só tem mais quatro O pessoal gostou mesmo E eu usei esse tom de pó Eu achei muito boa a textura do pó Eu não imaginava que o pó seria tão bom assim Além das sombras, eu tô apaixonada então pelo pó que é da cor da minha pele Eu amei Total indico pra vocês, tá? Comprarem essa paleta E eu usei embaixo dos olhos, ó O pó eu usei este E embaixo dos olhos eu usei este pra deixar um pouquinho mais claro, tá? E foi só E hoje Tem uma novidade Que eu vou estar disponibilizando pra vocês também Só que ainda não chegou pra mim Eu tô esperando o fornecedor Ele já me mandou pro Sedex Eu tô só esperando chegar Não sei, né? Acho que... E eu vou usar essa paleta aqui, lindíssima Da Jasmine 3D Muitas pessoas já devem ter escutado falar Ela é 3D Ela tem 98 cores Tá? A pesa também é 3D, tá meninas? Podem ficar tranquilas E ela tem muitas cores E essa paleta eu achei digníssima Lindíssima Por quê? Porque assombrar a cor que tá aqui Ela vai sair nos seus olhos Tão vendo? Olha Então eu vou mostrar pra vocês este verde Olha a cor que linda Que ela... Peraí Deixa eu passar na mão Vocês vão ver Tão vendo? Ela sai igualzinha A que tá na paleta Então sombra 3D É isso, tá meninas? Além dela ser linda Bem brilhosa Ela Vai trazer a cor natural Que tá aqui na sua paleta Tá bom? Então hoje Como a minha seguidora pediu Pra fazer uma make pra ela Cor coral Eu vou usar essa paleta Quando estiver pronto Eu já posto no blog Pra vocês, tá? Se tiver pronto Que eu digo Que tiver chego Eu posto pra vocês, tá? Então eu vou usar essa cor aqui, ó Tô conseguindo ver? É um coral Lindíssimo E eu vou passar com a esponjinha Que vem nele Eu não gostei muito dessa esponjinha Porque fica um pouquinho do produto aqui Mas se você quiser passar com o dedo também Pode passar É que eu tô de rímel e fica bem difícil Então, ó Ai Eu vou puxar Porque senão Cruda tudo no rio Nos cílios Então, ó Passa em toda a pálpebra móvel Tá? Desfocou aí, né? Daqui a pouco foca de novo Enquanto isso Eu vou aplicando Eu gosto de aplicar com o dedo também Que ele traz Um tom bem natural Sabe? Bem real Mas, ó Tô passando com a esponjinha mesmo Tá? Em toda a pálpebra móvel Até aqui Passei Agora o que eu vou fazer? Agora dessa mesma paleta Eu vou pegar Essa sombra preta Tá? Do cantinho Mas você pode pegar Qualquer outra cor Que você tiver Na sua casa Tá? E eu vou fazer Só um vezinho Bem pequeno Por quê? Porque como eu dizia Além da gente Não poder usar muito brilho A gente também Não pode deixar Nossos olhos Muito escuros, né? Então A intenção É só fazer um vezinho Só pra Deixar o olho Mais marcadinho Tá? Então, ó Puxo um pouquinho E passo Meninas Vocês aí em casa Que Acham Que o cantinho De vocês Fica muito fraco É porque Ou a marca Da maquiagem De vocês É... A sombra Não é muito Compacta Ou Não tem Outro tipo De explicação Entendeu? Então é melhor Vocês comprarem Outras marcas E experimentarem Tá? Então, ó Puxo aqui É só no cantinho Mesmo Tá vendo? Pronto Agora o que que eu vou fazer? Desfocou aí Pronto Agora o que que eu vou fazer? Agora eu vou pegar Esse tomzinho aqui Vamos focar Vou pegar esse tomzinho aqui, ó De prata Tá? Tá um branquinho Bem brilhoso Por sinal Passei a mão na sombra De baixo E com aquele mesmo Pincelzinho Do outro lado Eu vou passar Só aqui no comecinho, ó Já peguei pouco Aí Só pra dar uma iluminadinha Tá? Aqui já tá bem fraquinho Já Iluminado Mais ó E eu vou pegar mais um pouco Vou passar aqui embaixo Ai, que raiva quando desfoca, né? Aí, ó Focou Olha, meninas Fica bem suave A make Estão vendo? Eu não faço nem muito contorno Do côncavo Pra não marcar muito Por ser de dia Tá? Então Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos pegar um delineador Tá? Vou usar o meu de caneta Da Heavy Long Pronto E eu vou fazer o que? Eu vou puxar do meio Pra frente Tá? Ai, que legal Minha caneta deu pra ficar bem na hora Vai, vamos ver se funciona Ai, funciona E, ó E eu vou puxar pra cima, tá? Aí vocês podem usar aquela tática do cartão Que eu falei pra vocês Tá? Naquele outro vídeo E pronto Dá uma agitadinha E agora eu vou passar bem aqui, ó Rente Ó os cílios Pra dar uma escurecidinha, tá? Passar a mão pra esfumar E agora A gente vai passar um lápis preto Tá? Que eu passo esse daqui da Avon O básico, tá? Que tem de esfumar aqui atrás Passo aqui na linha da água Vamos passar o rímel Embaixo Eu vou usar esse Great Lash Da Maybelline Bem aqui, gente Vocês que acham que borram os olhos Vocês podem abaixar assim o rosto, tá? E pintar Geralmente Geralmente quando a gente faz assim A gente sempre bate, né? Então vocês abaixam E fazem assim Olhar pra cima Também dá Só que você não vai conseguir passar aqui certinho E passa o rímel em cima, tá? É que eu já tô com o rímel Então vocês vão ver muita diferença Tava pensando em colar os cílios postiços Que eu tô vendendo também Só que Não deu Esqueci de pegar Próximo tutorial Dá um molde aqui Pronto Bom, meninas Essa é a make dos olhos Olha É o puxadinho de gato Bem básico O côncavo O côncavo não tem marcação É só mesmo aqui no cantinho Que eu coloquei um pouquinho de preto Pra ficar um pouquinho mais escuro No cantinho bem clarinho Pra dar uma suavizada Eu vou usar Ah, na minha sobrancelha Eu usei o produtinho Kitzinho da NYX E agora Eu vou usar No cantinho No cantinho lá E agora eu vou usar É... Blush da MAC Essa é... Style O nome dessa cor É um pêssego Meio brilhoso Achei linda a cor É pêssego bem natural A única coisa que eu não achei Muito boa É que ela não... Esse blush não é muito forte Eu gosto de blush Que tenha pigmento bem forte Mas tá, ó Vou usar meu pincelzão Deixar bem suave a make E esse blush é bonito Pêssego Porque combina, né Com a sombra coral Então... Ficou bonito Um pouquinho no nariz Um pouquinho no queixo Um pouquinho aqui E agora Vamos para o batom Que eu vou usar Este da MAC Lovelorn Acho que vocês não vão conseguir ver, né Mas tá Vou colocar no blog O nome É lindíssimo É um tom de rosa Meio queimado E olha que lindo Os batons da MAC São maravilhosos Porque eles são tão macios Dá até vontade de passar Meninas, essa make ficou Bem simples, olha Tô vendo? Ai, eu adorei essa make Pro dia ficar muito bonito Então... Espero que a minha seguidora Que me pediu Tenha gostado Que ela arrase Nesse aniversário Do namoro dela E que você que use Também arrase Onde quer que você vá Se você quiser Usar essa make À noite Deixa eu ver quanto tempo Tem de vídeo Você pode fazer O côncavo Marcadinho de marrom Tá bom? Vai dar uma esfumada maior E você também pode Passar um pouquinho Mais de preto É isso Quando a paleta Da Jasmine chegar Eu vou colocar no blog Por enquanto Os produtos Que eu estiver usando Eu vou continuar Colocando no blog Se você gostou Me mande um e-mail Perguntando se ainda tem E qual modo de envio Você vai querer E quais os produtos Você gostou E eu vou te responder Com maior carinho Muito obrigada Por quem tá comprando comigo É um carinho imenso Que eu tenho De estar enviando pra vocês Muito obrigada Mais uma vez Por vocês estarem comigo Mais um dia da semana E até a próxima Tchau meninas Tchau Tchau